Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ser motivado por jovens a seguirem frente. Seu entusiasmo interior renascerá. Oscilações dramáticas no seu ritmo diário vão deixar você cansado. Admita que você está exagerando. Humor Você não consegue parar de ser totalmente franco. Pense nas consequências. Amor Você saberá como encontrar as palavras certas para alcançar seus objetivos. O momento é favorável para conquistar os outros e reforçar as relações existentes. Seja natural. Sem fazer perguntas desnecessárias. Dinheiro Há um desafio no ar. Você terá a sensação de estar sobrecarregado com decisões a tomar. Então você precisa priorizar. Trabalho Você terá uma chance de provar suas habilidades de diplomata entre os diferentes níveis ou sessões no trabalho. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.